Se inscreva no canal e ative o sininho para casa. Ah, beleza. Obrigadão. Obrigado. 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 Que pé. É só entrar no Facebook e tem todas as fotos lá? Isso. Beleza. Vamos lá pegar a licorce. Sabe que é o que é? Olha o tamanho do gigante. Olha a licorce quietinha lá. Parecia uma sereia aí. Ela foi rolando o cabelo. Nicole! Nicole! Não tá escutando. Não tá escutando, né? E agora tá enchendo. É Guilherme, anda! Olha isso! Nicole! Oi! 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 Oi, como eu estou juntando. O que? Estou tirando umas coxinhas. Mas isso seria. O que? O que? Olha isso, tem um dedo. O que? 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 Ela vai ficar só pontuando Fica em pé Fica em pé, vai, vai Ai, gostoso